Oiê, eu sou o FabiBi e sejam bem-vindos a Among Us. Se você nunca viu jogar esse jogo, eu vou deixar aquele playlist, vai lá ver, tá? Mas ó, seguinte, hoje eu tenho um novo desafio. Entrei aqui na sala e hoje eu vou fingir que vou fazer task. Eu não vou fazer task nenhuma, tá? Deixa pros outros. Mas vamos ver se eu sou impostor. Não acredito! Vamos ter que fugir um pouco da curva aqui, tá? Porque eu preciso assassinar as pessoas aqui. Mas assim, ainda vou fingir que vou fazer task. Vou fingir que vou fazer uma taskzinha aqui. Papapá, o vermelho tá louco pra morrer. Tá doidinho pra morrer. Beleza, fingi que eu fiz a task aqui, ele tava observando ali. Aí quase matei, quase matei, matei a gente vindo atrás. Vou matar na elétrica, aqui na elétrica é um ótimo lugar pra matar alguém. A não ser que, não, tem muita gente aqui. Não tá dando. Ih, esse aqui vai matar ali, hein? Por que que não matou, demônio? Por que que não matou? Pera aí que eu tenho que ser muito cautelosa. Não tem ninguém aqui. Sai de mim, ô impostor! Tá, tem dois ali. Eu vou lá pro outro lado. De repente eu vou pras câmeras. Não tem ninguém nas câmeras. Nossa, eu quase matei. Tinha dois, eu tinha visto. Tá. O Luciano não é, porque ele tá fazendo o negócio ali. Beleza, deixa eu ver. Vamos fingir se o amarelo vai fazer. Tá, pera aí, deixa eu dar aquela assassinada aqui. Opa! Vamos esconder aqui. Beleza. Ninguém suspeitou. Já assassinei o primeiro e a gente ainda tá fingindo que tá fazendo task. Vamos ver. Tem alguém na câmera aqui? Eu acho que vão demorar muito pra achar esse maluco aqui, hein? Ih, acharam o vermelho. Não foi o que eu matei, não. O roxo deve ter matado. E aí, vamos continuar como se nada tivesse acontecido, tá? Vamos continuar. Eu matei o amarelo. O roxo deve ter matado o vermelho. Tamo indo bem. Roxo? Ih, por quê? Você viu? Ih, já acusaram o roxo. Como assim? O roxo que denunciou. O que que tá acontecendo? Vou fazer louca. Acontecendo. Eu não vou votar em ninguém. Eu vou dar skip. Eu vou dar skip. Ninguém falou nada. Por que que tem que votar nele? Ih, votaram nele. Ai, caramba. Eu já fiquei sozinha, gente. Esse roxo é muito ruim. Esse roxo se entregou. Filho da mãe. Tá bom. Era o impostor. Quem que acusou o roxo? Tem que dar uma olhada aqui que acusou o roxo, porque eu preciso assassinar. Eu preciso assassinar, mas eu tenho aqui 15 segundos pra matar. E aí? Vou entrar na elétrica. Eu acho que a elétrica é um bom lugar. Que isso? Ativaram uma reunião. Viu algo? Vamos fazer aqui. Vamos fazer a falseana. Vamos fazer a falseana. Azul. Ih, já vamos botar a culpa no outro. Azul é você, preto. Já vamos botar a culpa no outro ali pra tirar dois, entendeu? Quem que acusou? Não, o branco acusou também. Branco também acusou. Tá, eu vou botar no azul pra poder tirar, porque todo mundo vai votar no azul. E depois a gente tira o preto e o branco. Eu adoro quando eles fazem isso quando eu tô de impostor, porque daí a gente já elimina a galera, entendeu? Ih, o laranja votou em mim. Laranja quer morrer, né? Tu tá querendo, né, laranja? Tu tá querendo morrer votando em mim do nada assim, querido? Meu Deus, o azul não era o impostor. Vou ficar de boa aqui, mas eu preciso matar o laranja. Todo mundo vai ativar ali o negócio. Eu vou ficar aqui de boa. Tô louca pra matar esse laranja. Ih, deu ruim. Deu ruim. E aí, preto e branco? Acusaram e não era. Ah, tá. Vou no preto. Acusou o inocente e quer me tirar. Como é que eles tão me acusando, gente? Eu vou no preto. Eu fiz task. Ele falou, não tá fazendo task. Eu fiz task sim. Não tá nem falando task. Eles votaram em mim. Que mentira. Que mentira. Como é que... Não. Meu Deus, a galera é muito burra. Mas é muito inteligente. Como é que... Eles ganharam. Como é que eles votaram em mim? Se o preto e o branco foram lá acusar o outro que não era e saiu. Eu gostaria de saber se isso aí é roubo, se isso aí é hack, tá? Isso aí não existe não, palhaçada. Mas eu vou de novo. Tá? Bora. Será que eu sou impostora agora? Não sou. Tá, então a gente vai manter a mesma coisa. Vamos fingir que a gente tá fazendo as tasks, tá? Eu vou fingir. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada aqui. Deixa eu dar... Meu Deus do céu, o que é isso? Teletransportou a criatura. Então é bom fingir que a gente tá fazendo a da elétrica. Só que tem que tomar cuidado pra não morrer, né? Deixa eu esperar alguém completar uma task. Eu não tenho task aí pra fazer na real, né? Aí, completou task, beleza. O verde tá ali de boa. Eu não vou fazer. Se a nave tiver explodindo, problema da nave, tá? Porque eu não tô nem aí. Alguém me fechou aqui. Aí, é o laranja. Ih, o laranja me fechou. Sai daqui. Aí, o laranja me fechou aqui. Que Deus. Tá repreendido o nome de Jesus. Sai daqui. Esse laranja tá me seguindo, hein? Será que ele vai me acusar? Viu algo? Eu? Por que ele tá me acusando? Fiquei presa contigo. Tá doido? Pode andar comigo. Não sou eu. Caramba, eu vou votar em mim. Sans, acho que é ele. Gente do céu, eu tô me acusando. Não sou eu. Vocês vão ver. Para de me acusar, não sou eu. Eu vou votar no laranja. Vou votar no laranja porque ele tá votando em mim. Tô me defendendo, entendeu? Gente, mas que saco. Não tô nem me acusando por causa que eu não tô fazendo as tasks. Tão me acusando porque eu acabei ficando junto. Ainda bem que eu votei no maluco, senão eu ia sair. Ainda bem. Quem votou em mim? O branco votou em mim. Tá. Meu Deus do céu, muito obrigada. Quase foi eliminada pelo demônio. Caramba, eu nem fiz nada demais. Eles vão ficar andando comigo agora, esses palhaços. O branco vai ficar me seguindo. Quer ver? Eu vou fingir que eu tô fazendo uma task aqui. Eu vou me comprometer. Espera, deixa o negócio da task avançar ali. Pelo amor de Deus, avança o negócio da task. Aqui, esse verdinho. Pra eu fingir que eu tô fazendo. Será que o branco tá me olhando? Acho que ele não tá me olhando mais não. O amarelo tá comigo. Beleza, já fiz aqui. Tamo fingindo aí, gente. Tamo fingindo que eu fiz o negócio. Eu só não posso ir nas tasks... Ih, meu Deus. Tá fechado ali. Eu só não posso ir nas tasks tipo essa daqui, ó. Que quando eu faço aquela task, aqui começa a piscar, entendeu? Então eu não posso fazer aquela task ali não. Mas essa de energia eu posso fazer de boa. Vamos fingir que eu tô fazendo essa daqui. Vamos ver se alguém faz alguma task pra eu sair daqui. Aí fizeram, beleza? Ai, que susto! Tá, fizeram a task ali. Eu vou lá junto pra fingir que eu tô fazendo alguma coisa. Tem gente aqui? Aham, tô fazendo. Tô fazendo o boi da task aqui. Beleza, foi feita. Agora cadê outra task? Beleza, fizeram. Eu que fiz tudo, né, gente? Eu que tô fazendo tudo como vocês podem perceber. Não fiz nada, mas fiz tudo. Vamos fingir que tava fazendo a task Z aqui. O problema é quando todo mundo... Ihhh... Verde claro invocou uma reunião. Eu acusou a laranja. Eu vou ser justa, entendeu? Tava me acusando antes. Parece que o jogo virou. Mas eu acho que é esse verde. Vou causar discórdia nessa bagaça. Eu tava ajudando. Aham. No oxigênio. Aham. Tá bom, laranja. É capaz desse laranja ser o impostor. Eu vou votar nele. Eu votei nele. Gente, tava votando em mim antes. Agora acho que eu não vou votar nele. Não sou trouxa. E ele saiu. Meu Deus, agora se ele não for... O negócio fica louco. Tá, se vier me acusar, vou falar que foi o verde que falou. Não fui eu, não. Não era o impostor, tá? Agora a treta vai começar. E só tem o impostor. Ou seja, o outro impostor saiu. Eu tô desconfiada que é o verde claro mesmo. Ai, que susto. Quem que ativou? Foi o branco. Ixi. Vamos de skip. Vamos andar juntos. Tô sendo querida ainda, entendeu? Tô tentando salvar minha pele, porque eu não tô fazendo o task. Eles vão votar no verde? Verde claro acusou o inocente. Eu falei que eu ia de skip, então eu vou de skip. Alguém fica nas câmeras. Beleza, na câmera eu posso ficar. Eu só não posso fazer task. É esse o desafio. Eu tô suspeitando do azul claro. Que azul claro, Jesus? Não tem azul claro aqui. A pessoa é adultônica agora. Tá vendo algum azul claro aqui? Tem azul claro? Eu tenho azul claro. Deu empate. Não tirar o verde. Se eu tivesse votado nele, eu tinha tirado, viu? Como eu sou querida, eu sou muito querida. Tá, eu vou ficar lá nas câmeras. Porque eu falei pro amarelo que eu ia ficar. Tá, daí eu já dou uma disfarçada pelo fato que eu não estou fazendo task. Vou lá na câmera de boa. Eu acho que esse verde claro é o impostor. Tá muito suspeito. Sai da câmera que eu tô aqui. O amarelo tá sem fazer nada. O verde escuro foi pra lá. Será que é esse amarelo aí? Eu vou ficar na frente da câmera. Tem três na câmera. Eu vou ficar na frente da câmera pra ver se alguém me mata aqui. Se for me matar, me mata aqui na frente da câmera. Não matou, não matou. Eu acho que só falta eu fazer as tasks. Ai, que susto. Eu só me lavo susto com isso, meu Deus do céu. E agora? Ninguém fez essa... Ih, agora deu ruim pra mim. Eu vou demorar um tempo pra chegar lá. Pera, deixa eu dar a volta. Tá, o branco vai lá. Ele provavelmente vai fazer a task. Vamos ver. Ih, é o azul. Tá, foi feita a task. Azul! É o azul! Meu Deus, ele matou na minha frente. Azul escuro. Matou na minha frente. Corajoso, hein? Acho que ele não viu o que eu tava ali. Ele tá louco. Se deu mal. Na cara dura. Não. Ele tava fingido que fez task. Tá. Azul escuro. Azul escuro. 100% de certeza. Se não for ele, sou eu. Aquele velho ditado, entendeu? Quem tava fazendo o quê, ô filho da mãe? É o impostor que é o impostor. O user. Tá certo. Impostor mesmo. Todo mundo acreditou em mim. Isso aí, galera. Olha lá. Beijo. Tchau. 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 Faleceu. Tá. Ninguém me engana. Ainda mais quando mata na minha frente. Complicado isso aí, gente. Matou na cara dura. Achei que eu quer. Porque eu não ia ver. Tá de brincadeira, né? Mas vamos outra. Vamos ver se alguém me acusa. Já me acusaram antes que eu não tava fazendo task. Mas eu era impostora. Aí acusaram com razão. Mas agora eu quero ver se vão me acusar sendo inocente. Já tentaram mexer as paciências e eu dei uma desviada ali. Dei aquela driblada. Mas agora eu quero ver. Uh, achei que eu era impostora. Quase. Então bora lá, né, galera? Vou... Eu vou ficar na câmera um pouquinho, ó. Vou ficar dando uma olhada na... Não, se bem que agora a galera vai começar a fazer task. Então vou fingir que eu tô fazendo essa daqui, ó. A nave já começou a explodir. Ih, vão desconfiar de mim. Vou fingir que eu tô na câmera. Ai, amarelo! Amarelo! Vi na câmera o amarelo antes de reportar. Não sei se foi ele. Tava o corpinho mortinho e tava o amarelo. Agora eu não sei. Agora eu fiquei na dúvida. Será que assassinou? Achei o corpo perto da Mad Bay. Onde que é a Mad Bay? Eu sei lá. Eu vou dar skip. Não tenho certeza. Tá, foi todo mundo de skip. Mas eu tô de olho nesse amarelo aí. Esse amarelo tá suspeitinho. Matou na frente da câmera. Eu ainda acho que... Acho que foi amarelo. É que se bem que tava num corredor, né? Vamos lá fingir que eu tô fazendo a elétrica lá. Aquela da parede. Deixa eu ver se alguém faz a task ali pra eu poder sair daqui. Aí, alguém fez a task. Beleza. Vamos dar uma olhada nas câmeras aqui. O vermelho tá ali. Vamos ver se ele vai fazer task. Ou se ele tá fingindo. Será que ele tá fingindo que nem eu? Eu acho que tá fingindo o pretinho. Não, não. Não era o preto. Quem que tava ali? Ah, eu sei lá, gente. Esse azul aqui tá querendo me matar. Eu tô sentindo... Ih, o amarelo. Sai daqui, diabo! Eu não vou entrar na elétrica nem a pau, porque esse amarelo vai me assassinar. Deixa eu ver se alguém faz task ou tá todo mundo fingindo. Faz task! Aí, fizeram o task. Esses aqui tão fingindo o que tão fazendo. Esse vermelho aí tá suspeito também. Acho que tem dois impostores ainda. Será que é amarelo e vermelho? Vamos ver quem que vocês acham que é. Deixa nos comentários. E morreu azul. Onde? Essa galera tá muito falsiana. Tão muito falsiando. Perto da elétrica. Eu ainda acho que foi amarelo. Só achou o corpo, então skip. Vai todo mundo de skip? Meu Deus, quantos impostores tem? Pelo amor de Deus, me fala se tiver dois. Tamo tudo lascado. Tem dois. Tamo tudo lascado, pelo amor de Deus. Galera, deixa o like antes que eu morra aí, tá? Deixa o like se inscreve no canal também. Peraí que eu vou ficar longe desse amarelo e esse laranja tá suspeito. Tá, eu digo que é assim. Amarelo, laranja ou vermelho? Não, vermelho não sei. Ai, que susto. Eu vou lá por cima ver qual que é. Vamos lá fingir que eu vou consertar o negócio. Sendo que eu não vou consertar. Tá? Porque assim, não estou fazendo task. Não tô. Ih, o amarelo não fez task. Será que eu acusar o amarelo? Eu vou acusar o amarelo. Eu vou acusar o amarelo. Eu vou acusar o amarelo. Amarelo fingiu consertar a nave. Se não for, ele pode me tirar. Aí, tô arriscando a minha pele. E foi ela que achou o primeiro corpo. Tenho quase certeza que é amarelo, gente. Tenho quase certeza. Amarelo não tava consertando a nave ali. Por quê? Tá fazendo o mesmo desafio que eu, querida. Tá suspeita. Ah, tá. Vamos no amarelo. Vamos no amarelo. Ih, eu não votei? Eu votei. Ai, tô confusa. Por favor, era. Era! Viu? Sabia, meu Deus do Manjo, muda esse jogo. Eu falei que era. Eu falei que era. E eu tô suspeitando esse laranja aí. Eu não vi quem... Quem não votou? Caramba, alguém não votou. Vamos ver se o laranja faz a task. Vamos ver se o laranja faz. Fez. Tá, o laranja não é. O laranja fez a task. Então eu vou andar com o laranja. Deixa eu dar uma olhada aqui. Será que é vermelho, então? Ih, tem alguém fechando aqui. Deixa eu ver se alguém sai aqui de dentro. Ninguém saiu aqui de dentro. Ih, apagaram as luzes, hein? Agora ficou mais difícil. Eu tô suspeitando que é vermelho ainda, hein? Ih, era preto. Era o preto. O preto não tinha achado um corpo? O preto tava na câmera. Se preto tava bem disfarçadinho. Eu não falei que tava disfarçadinho. Aí, eu achei que a galera ia me incriminar mais por não tá fazendo as task. Mas eu acho que eu disfarço bem. Vai saber. Fala aí qual é o próximo desafio que você quer que eu faça aqui no Among Us. Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, comentar o fofo e também se inscrever no canal. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!